O álbum que dividiu muitas opiniões e vamos dar aqui a nossa. Boteco em Goiânia, Gustavo Lima, será que ele acertou ou não? Gira a vinheta, é o Resenhando. A outra é o Bonito Mão, eu sou o Milano Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando o dedo no like aí, vamos atingir a meta baixa aqui, uma meta de mil likes. E é isso aí, gente, o Gustavo Lima nos surpreendeu com o lançamento de sete músicas inéditas. Lembrando que essas sete músicas foram gravadas no Boteco em Goiânia, que foi um evento super especial em diversas formas, né? O palco estava especial, toda a divulgação, a gravação dessas músicas, o que é muito legal, porque Gustavo Lima é um dos nomes mais falados do sertanejo e quando ele lança a música, a gente precisa estar aqui no... Resenhando para falar se a música é boa ou não, né, Milo? O álbum foi gravado no dia do aniversário do Embaixador e tem a produção do Niltinho, que é o atual produtor musical do Embaixador. Uma análise geral aqui do EP que a gente percebeu é que o Gustavo Lima está com uma vibe mais sofrência, mais romântica. A bachata quase não veio nesse repertório, né, Miller? Exatamente, vem um sertanejo muito marcante, uma sanfona, um violão bem na cara. Legal de tudo é que o Gustavo também vem com um papo um pouco mais adulto, um pouco mais sério, assim, né? E as pessoas que são acostumadas com aquela música Fala Mal de Mim, que pra mim é uma bagaceira, não que a música seja ruim... Mas ela é pra uma outra pegada, né? Exatamente. Pode ser que não goste deste álbum aí, mas adulto do Embaixador. Bom, vamos começar com ela, né, Ex dos Meus Sonhos, a música escolhida pelo Embaixador pra ser a música de saída, lembrando que saiu, ele surpreendeu mais uma vez, lançou as sete músicas de uma vez, né? Porém, o primeiro clipe que saiu no YouTube é a que ele acha que vai ser a mais forte e é que ele tá também apostando que é a música Ex dos Meus Sonhos. Essa música tem uma letra criativa, tem aquele refrão que cresce, que a música, ela começa, assim, mais linear, aí o refrão dá uma explosão, assim, de interpretação, e o Gustavo Lima entregou bastante interpretação nessa música e ela tem a tendência de ser a preferida do álbum. Ela tá tendo mais resultados aí nos streamings, no YouTube, Spotify, até porque ela tá sendo trabalhada. Então, é uma música que a tendência é só crescer e ser o novo hit do Embaixador. E aí, o que vocês acharam aí dos meus sonhos? Comenta aí. A música Saudade Fudida. Essa, o palavrão já tá no nome, confere um pouquinho. Sempre tem que ter aquela música com a cara do Boteca do Gustavo Lima, né? Na minha opinião, essa é a melhor do álbum, onde o sertanejo aparece bem na cara. Eu amo Vaneira, né? Então, essa música já ganhou, além do papo, além da produção musical. Ela que tem alguns traços de sanfona e até mesmo triângulo, que é algo que combina muito com a vibe do Gustavo Lima. E, na nossa opinião, é uma música que combina muito com o Boteco do Gustavo Lima. A gente consegue imaginar muito o pessoal cantando com bastante emoção. Essa música tem a cara do festival. Próxima música, Cara da Derrota. O nome já é um pouco diferente, né? Aquela pessoa tá com a cara da derrota. Já é uma sofrência, né? Confere aí. Além de sofrida, ela é animada, gente. O palavrão no refrão, né? Que tem, tá uma moda, tá uma tendência a colocar um palavrãozinho ali no refrão. Nossa, mas esse álbum tem muito palavrão, não é verdade? É porque eu acho que ele quis passar uma emoção. A emoção da revolta, sabe? Da pessoa que tá sofrendo mesmo, que fala palavrão. Que fala, meu Deus, não acredito que eu tô nessa situação. E o que pode ser positivo? Porque gera essa emoção na hora de você cantar. E eu acredito que quando tem esses toques, assim, diferentes na música, raramente você esquece dela. Aí tem gente que fala, ai, não gosto de palavrão. Ah, meu. Ah, canta parabéns pra você, então. Como a gente falou, ele tá numa vibe mais adulta. Não é música pra criança ficar escutando. E a próxima é Vítima. É uma sofrência, mas essa dá pra dançar. Confere aí. Vítima De uma cama de um beijo Que eu não superei ainda Aquela sofrência dançante Que tem a vibe do Gustavo Lima. Não tem? Você não confessa? E também essa música, ela Acompanha aquele papo atual. Então tem o golpe no golpista, O tombo veio É uma letra muito boa E o refrão cresce demais Puxando mais uma vez Nova pegada aí Que o Gustavo Lima tá trazendo Nova não, né? O sertanejo universitário Deixando de lado A grandiosa bachata Que muitas pessoas não gostam Próxima música Três Frases Para de pôr a culpa na briga Essa desculpa manchada Não vim Três coisas que a gente não divide Carro, dinheiro e amor Ah, então meu carro Quando a gente casar Eu não vou deixar você dirigir nada Filosofia do Gustavo Lima Gente, essa música Acompanha A proposta dos últimos álbuns Dos últimos repertórios Do Gustavo Lima Ela tá ali Meio que combinando E ela combina Com esse repertório também Eu acho legal Porque nenhuma música Destoou, né? Das escolhas dele Todas elas se conversam Muito bem A maioria é sofrida Eu não sei o que aconteceu Com o Gustavo Lima Nesse meio tempo Acho que teve uma sofrencinha Básica, viu? Porque tá pesada as músicas Essa música não tem nada De bobinha, né? E eu acho que Marca mais nessa música É a parte melódica, né? Que tem variantes Na melodia Várias pausas Eu acho muito legal Essa sacada Quem usa muito Essas sacadas de pausa Na música É o Henrique Juliano, né? Eu acho muito legal É também uma das minhas Preferidas aí Três frases Nunca mais largo você Miller Bento Esse é o nome da música, né? Sem a parte do Miller Bento Que é uma sofrência Mais palavrão Não tem erro Nesse repertório Ainda bem, né? Porque Nós já ia mandar Já ia trocar de Juliana E que se foda Eu vou ligar Me humilha Torcer Pra ir Essa é uma música Mais suave Sem grandes surpresas Ou impactos Porém Ela se encaixa No repertório Muito bem No quesito de Melodia Gente, ela tem um conceito Uma pegada tão gostosa Uma letra muito boa É uma música Que merece ser valorizada aí No meio das sete músicas Mas é o tipo de música Que não é valorizada pelo público Como a música Caquinho Que é uma música Na minha opinião Muito boa Do álbum lá Do Gustavo Lima Que ele fez lá no Cariri Cariri Que é uma música Pra mim Mais conceito também Conceito e uma das mais injustiçadas Do álbum Música muito boa Que encaixa nessa vibe aí De Caquinho E entre outras Que o Gustavo sempre gosta De colocar no álbum Pra finalizar aí o álbum A música Sorte no copo Pra mim Não tem aquela frase Sorte no jogo E azar no amor Azar no amor E sorte no jogo Nesse caso É sorte no copo Adivinha né Porque a bebida Bebida original Bebida fácil Já que ele deu azar No amor Tem que ter sorte no copo Pra dar aquele grau E esquecer dos problemas Eu acho que é isso Adivinha gente A gente finaliza o álbum Com mais uma sofrência E essa com uma narrativa Gente De arrependimento De peso na consciência De tipo Tô te entendendo Se no seu lugar Eu faria o mesmo Essa acho que é o pior arrependimento Quando você entende O que a pessoa tá fazendo com você E faria o mesmo No lugar dela Ave Maria Aí o caboclo derruba hein filho Com três copinhos Três vermelhão O cara acabou com Se joga do topo do prédio Eu acho que essa música Ela não vai ser um hit Porém Ela combina muito Com essa nova fase Do Gustavo Lima Não que ele esteja vivendo Essa fase arrependida Mas o papo sabe A consciência Que essa música traz né Pra mim também É uma das melhores Do álbum aí Tem um papo muito maduro Uma letra Se você for ver A letra dessa música É muito legal né Muito criativa Então tem que tirar o chapéu também Para os compositores E aí gente O que vocês acharam Desse novo projeto Do Gustavo Lima O que a gente tem a dizer É que esse projeto Pra mim É uma nota 9 Não é 10 Porque não Não me identifico Tanto com as letras Porque não é uma fase Que eu estou vivendo Porém Na concepção geral Eu acho que o Gustavo Lima Evoluiu com o trabalho dele Eu acho que depois De uma fala mal de mim Que é uma música boa Porém comercial E não tão significativa No quesito de papo Eu acho que aconteceu Uma evolução de repertório E de produção também Faço das suas palavras A minha também Porque a gente vê É notório ver Essa evolução Do Gustavo Lima Musicalmente falando Depois de um sucesso Querendo ou não Eu acho que é muito interessante Sempre um artista Lançar uma música Como a Fala Mal de Mim Porque é uma música Que vai atingir Um público Que não consome Este álbum Exemplo do Gustavo Lima Que é mais sertanejo né Exatamente A galera da balada Da bagaceira E tudo mais Toca e tudo mais Achei interessante Gustavo Lima gravar assim Tem gente que critica Mas eu achei interessante Mas também É mais interessante ainda Ver o Gustavo Lima Maduro Fazendo música sertaneja Com violão E quem dirá Um triângulo Que não é sertanejo Mas encaixou aí E encaixou muito bem Tem que tirar o chapéu Para o Gustavo Niltinho E para a Sony Music Que soltou A sete de uma vez E para todos os compositores né Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau obrigado Fumos Fumos E aí Legenda por Sônia Ruberti